A Prefeitura de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, por meio da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, SUGESP, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 108 vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais de níveis médio, médio, técnico e superior, como forma de classificação. Os candidatos serão avaliados mediante aplicação da prova objetiva e discursiva, prevista para ocorrer no dia 17 de dezembro.